Música Faltando poucos minutos para o término, nós estamos aqui na escola Getúlio Vargas no centro da cidade É o maior colégio eleitoral desta região com 4.660 eleitores Eu vou conversar com o Marlon Lourenço, ele que é mesário, vai trazer detalhes pra gente desses últimos momentos da votação Marlon, 5 horas em ponto então, portões fechados Isso mesmo, e aí quem estiver na fila recebe uma senha para poder encerrar a votação com essas pessoas que estiverem na fila E a partir daí não vota mais, não pode mais entrar Marlon, como é que foi a movimentação aqui? Foi tudo tranquilo na escola? Tudo tranquilo, sem nenhum desentendimento, sem nenhuma perturbação e bem pacífico mesmo, a biometria tem dado certo Agora é só aguardar o resultado das eleições 2014, né Marlon? Isso mesmo, a partir de agora, restam poucos minutos para encerrar Eleições 2014, você decide na Band Música Música Música